Se você é um aventureiro virtual com sede por adrenalina e emoção, então o Xbox Game Pass é o lugar perfeito para estar. Nesse incrível serviço cheio de surpresas, você encontrará uma seleção irresistível dos melhores jogos de ação e aventura que o mundo dos games tem a oferecer. Imagine estar imerso em mundos vibrantes e vastos, enfrentando inimigos temíveis, decifrando enigmas intrigantes e mistérios épicos. Tudo isso a partir do conforto do seu sofá. Quer você esteja pilotando uma nave espacial através de galáxias distantes ou explorando ruínas antigas em busca de tesouros esquecidos, o Xbox Game Pass tem algo para cada tipo de aventureiro. Fala galera, aqui é o Capitão Shuls e nesse artigo emocionante vamos explorar os jogos que farão seu coração bater mais rápido, seus olhos brilharem e suas habilidades serem testadas ao máximo. Se prepare para embarcar em aventuras incríveis, enquanto apresentamos uma seleção de jogos que prometem te manter entretido, desafiado e apaixonado por horas a fio. Então segura firme, pois estamos prestes a mergulhar nos melhores jogos de ação e aventura que o Xbox Game Pass tem reservado para você em 2023. E observação hein, essa é uma lista de jogos com base na opinião da central Xbox e os títulos descritos podem não estar mais disponíveis no Xbox Game Pass dependendo de quando estiver lendo esse artigo, beleza? Mas vamos lá, bora para o vídeo! A Plague Tale Rekind Embarque em uma jornada emocionante e de tirar o fôlego. Siga a Misha e o irmão dela, Yugo, em uma nova missão perigosa, fazendo tudo o possível para sobreviver em um mundo brutal. Desenvolvido pela Sobo Studio, esse é um game incrível de ação e aventura e narrativa. Escreva sua própria história de Odisseia épica para se tornar um herói lendário de Esparta. Lute pelo seu destino no mundo prestes a ruir. Influencie como a história se desenrola no mundo em constante mudança, moldado por suas escolhas. Estamos falando de Assassin's Creed Odyssey, um jogo incrível de RPG, ação e aventura com um mundo aberto, muito rico e muitas coisas para você fazer. Atomic Heart Participe de encontros explosivos em um mundo utópico, louco e sublime. Adapte seu estilo de luta a cada oponente. Use seu ambiente e utilize seu equipamento para cumprir a sua missão. Se você quer descobrir a verdade, terá que pagar com sangue. Esse é um jogo de shooter FPS em primeira pessoa, extremamente violento e com muita ação e adrenalina do começo ao fim. Jogaço, já está disponível aí no Xbox Game Pass. E vamos falar de mais um jogo de tiro em primeira pessoa, que é o Deathloop. Esse jogo é um jogo da nova geração, feito pela Arkane Lion, a desenvolvedora premiada por trás da série Dishonored. Em Deathloop, dois assassinos rivais estão presos em um misterioso ciclo temporal na ilha de Black Reef, condenados a repetir o mesmo dia por toda a eternidade. No papel de coach, a única chance de escapar é fechar o ciclo, assassinando oito alvos essenciais antes que o dia reinicie. Aprenda com cada ciclo. Experimente novos caminhos, colete informações e encontre novas armas e habilidades. Faça o que for preciso para quebrar o ciclo. Se não conseguir de primeira, morra e morra de novo. E falando em Dishonored, temos Dishonored 2 pra recomendar. Jogue do seu jeito em um mundo onde o misticismo e a indústria se chocam. Você jogará com a Imperatriz Emily, Kaldwin, ou com o Protetor Real, Corvo Atano. Você seguirá pelo jogo furtivamente, fará uso do brutal sistema de combate ou um pouco dos dois. Como você combinará os poderes, armas e aparatos especiais do seu personagem para eliminar os inimigos? A história é influenciada pelas suas escolhas, então cada missão deve ser feita cuidadosamente pelo jogador. E agora vamos falar de um jogo que me surpreendeu bastante. Pessoalmente, eu fui bem surpreendido pelo Ghostwire Tokyo. Tokyo foi tomada por forças sobrenaturais mortais quando um ocultista perigoso fez a população da cidade desaparecer num piscar de olhos. Una suas forças com as de uma poderosa entidade espectral numa busca por vingança e domine um poderoso arsenal de habilidades para descobrir a verdade sombria por trás do desaparecimento enquanto encara o desconhecido. Ghostwire Tokyo é um jogo em primeira pessoa onde você vai estar utilizando várias habilidades especiais, místicas e vai ter uma pitada de terror também, alguns sustos e tudo mais. Esse jogo me surpreendeu demais. E aqui temos Higan Life. A humanidade é descoberta por um cartel de aliens e acontece que somos a droga mais forte do cosmos. Cabe a você e a um grupo de armas carismáticas e falantes derrotar o cartel de drogas alienígenas do G3 e salvar a humanidade. Esse game aqui pessoal tem uma pitada de humor bem ácido, é bem divertido, bem engraçado de você jogar e a ação dele em primeira pessoa é muito bacana também. É uma pena que o jogo não recebeu legendas em português, mas se você quer treinar o seu inglês aí não se importa muito com isso e ao mesmo tempo também é legal da gente ouvir a dublagem original. Higan Life é um jogaço muito divertido e já está disponível aí no seu Xbox Game Pass. E agora vamos descer para o mundo de Hollow Knight, o premiado jogo de ação e aventura de insetos e heróis. Explore cavernas serpenteantes, cidades antigas e ermos mortais. Lute contra criaturas malignas, alie-se a insetos bizarros. Descubra a história antiga e solucione mistérios enterrados no coração do reino. E agora vamos para mais um jogo da Ubisoft. Immortals Fenyx Rising dá a vida a uma grandiosa aventura mitológica. Jogue como Fenyx numa missão para salvar os deuses gregos. O destino do mundo está em jogo. Você é a última esperança dos deuses. E agora vamos para Just Cause 4. Um jogo com muita ação e que também me surpreendeu bastante. É um game extremamente divertido de se jogar. Mergulhe na experiência Sandbox de mundo aberto recheada de ação e cause caos com uma ampla seleção de armas, veículos e equipamentos. Equipe o traje planador e o gancho personalizável e prepare-se para entrar no olho do furacão. Recomendamos também Minecraft Legends. A corrupção dos Piglins pelo Nether está se espalhando pelo mundo superior. Queimando tudo o que toca, será você o herói que protegerá essa terra gentil? Crie estratégias e enfrente os Piglins em batalhas épicas. Mas cuidado, eles sempre revidam. Esse é um jogo pessoal de ação e aventura e elementos de estratégia. Semelhante àqueles jogos de estratégia, de tower defense, que você vai criando as torres e tudo mais, defesas, né? E funciona muito bem. Eles adaptaram muito bem aqui para a mecânica de Minecraft. E você que é novo nesse tipo de jogo de estratégia, defesa de bases e tudo mais, até para você esse jogo vai ser incrível. E você vai pegar rapidamente as mecânicas que ficaram muito bem implementadas aqui nessa nova forma do Minecraft. E o título mais recente da premiada série Sniper Elite. O Sniper Elite 5 oferece uma experiência única de tiro à distância, combate tático em terceira pessoa e uma câmera de morte aprimorada. Lute em mapas imersivos que capturam locais reais, com detalhes impressionantes e incluem um sistema de travessia melhorado, que permite você explorar de formas nunca vistas antes. E agora vamos para um jogo que também me surpreendeu demais por conta do seu visual, seus efeitos e por ser jogado totalmente em preto e branco, pessoal. Estamos falando de Track to Yomi. Você vai assumir o papel de Hiroki, um jovem samurai que prometeu ao seu mestre, no leito da morte, defender a aldeia e os residentes de qualquer ameaça. O solitário samurai vê-se obrigado a viajar além da vida e da morte para meditar e decidir o rumo a tomar. E aí galera, vocês curtiram a lista de jogos? Deixe aqui nos comentários para a gente saber. E é claro, deixe o like nesse vídeo que é muito importante e se inscreva na Central Xbox para não perder nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou pessoal e até o próximo vídeo.